O princípio era aquele que a palavra estava com Deus Nada existiria se não fosse por Ele Ele é a luz que brilha na escuridão E as trevas não podem o deter A plenitude de toda a criação Palavra eterna que se encarnou Vejam, é o Filho do homem Cordeiro de Deus Que tira o pecado do mundo É o Filho de Deus Vestido de glória Graça e verdade Ele é a luz que brilha na escuridão E as trevas não podem o deter A plenitude de toda a criação Palavra eterna que se encarnou Vejam, é o Filho do homem Cordeiro de Deus Que tira o pecado do mundo É o Filho de Deus Vestido de glória Vestido de glória Graça e verdade Vestido de glória Vestido de glória É o Filho do homem Cordeiro de Deus Cordeiro de Deus Cordeiro de Deus É o Filho de Deus Que tira o pecado Graça e verdade